Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Simônia Leutério e eu estou passando aqui para falar uma novidade para vocês. Acabou de chegar no Mega Armarinho esse amigurumi que é o amigurumi unicórnio cor 9534, a cor mais desejada do momento. Então você que ainda não conhece a loja Mega Armarinho visite a loja e conheça essa e outras novidades. Para fazer a sua compra é bem fácil e rápido e você recebe aí na sua casa. Bem, essa foi a dica da professora Simone de hoje e até a próxima. Tchau, tchau!